Eu vou incluir nas cores que eu já tinha definido, eu tinha usado essa pra tulipa, né? Eu vou incluir uma cor pra peônia, tá? Eu vou fazer a peônia, que são essas duas das pontas, no rosa antigo Eu quero uma cor bem delicadinha, tá? Eu não quero grande contraste, eu quero uma coisa mais suave Então eu vou usar o rosa bebê, tá? Aí eu peguei também o rústico, que a Acrylex chama de rústico, mas é um marrom Que é pra fazer os miolos, tá? E a luz das folhas eu vou fazer no amarelo bebê, em vez do branco, tá? E o verde grama eu vou usar Então vamos lá Vamos começar Então tá Então eu vou usar o primeiro, o verde, né? E o amarelo bebê, pra fazer as folhas, tá? O pincel que eu tô usando Acho que viu, ó Eu falo pra todo mundo, tem que sacudir a tinta Aí eu não sacudo, né? Viu o que acontece no sacudir? Eu vou usar o amarelo bebê pra fazer a luz, tá? E o pincel que eu vou usar é um pincel redondo Grande, pode ser um seis ou um oito Porque a folha que eu quero fazer aqui é uma folha única grande Tá? Então o pincel tem que ser grande também E vai fazendo como a gente já viu, né? Vem aqui A abertura lateral E a Aqui, ó, o pincelzinho Aqui, vai, agora vai Isso, abertura lateral E foi Vem aqui Pontinha, abertura lateral E foi Tá? É isso, ela fica essa coisa Não fica assim, aquela coisa perfeita Essa imperfeição é o charme do Bauer, tá, gente? O Bauer é isso Deixar secar Porque a gente vai vir depois com a finalização dessas folhinhas aqui Tá? Agora, a gente tem folhinhas desse lado também Ó, aqui eu tenho um S-Stroke, né? Da Tulipa Aqui Eu tenho uma Uma violazinha aqui Tá? Cuidado porque Aqui é onde eu acabei de pintar Então a gente tem que tomar cuidado quando tá manuseando, né? Pra gente mesmo não estragar O que a gente tá fazendo Ah, eu sei você, mas eu sou craque em estragar o que eu tô fazendo Aqui Tá? Ok? Agora, do lado de cá Cuidado pra não apoiar assim, né? Porque a gente ainda tem as folhas que estão molhadas aqui desse lado Estão conseguindo acompanhar, gente? Qualquer dúvida Coloca aqui nos comentários, tá? Qualquer dúvida Que vocês que vocês tenham Mas até agora eu acho que deu, né? Não entendeu o que eu tô fazendo aqui Tô pintando primeiras folhas Beleza? Então, fizemos as folhinhas Primeiro, tá? Eu vou fazer uns filetinhos Aqui nessas folhinhas Tá? Eu vou pegar o liner Fiquei ele bem molhadinho Vou catar um pouco dessa tinta clara aqui Como vocês sabem, né? O liner tem que tá bem molhado Tá? E molhar bem essa parte do verde aqui também Tá? Então, tá bem molhado Tira o excesso Passa aqui no branquinho Bem Só uma ranhuria mínima mesmo, sabe? Não sei nem se tá dando pra ver Mas é porque a ranhura da folha Não pode chamar mais atenção Do que a folha, viu, gente? Os cabinhos, tá? Eu já fiz aqui, ó Os cabinhos aqui, tá? Da tulipa E agora eu vou fazer aqui, ó Com o liner Eu venho O liner tá com bastante Hidratação ali na tinta Porque o liner só funciona bem Se ele estiver bem hidratado E eu venho aqui Tá? Os cabinhos O galhinho, né? Quando eu tava secando Eu sem querer coloquei o dedo aqui Não tava bem seco ainda E aí manchou aqui Eu pego um paninho Molho E simplesmente passo ele molhado aqui, ó Tá? Só que a tinta ainda tem que tá úmida, tá, gente? Porque se a tinta tiver já completamente seca Aí tem que lixar E passar um pouquinho Repintar a base Ok? Bom, agora É fazer o fundo branco No miolo Da margarida Vou usar um pincel Filete Aquele bem Tipo um redondo Só que número zero, né? Meio pequeninho Pegar a tinta branca Tirar o excesso E vocês lembram, né? A margarida Como ela tem um miolo amarelo E o amarelo é uma cor que não tem uma boa cobertura É importante a gente fazer esse fundo branco Dar uma ou duas de mão do branco E depois umas três do amarelo Porque é interessante que o miolo da margarida Seja um miolo Mais... Com mais... Mais fundo, assim Mais corpo, né? Pra ele não ficar Um miolo Transparente, assim, né? A transparência a gente deixa Nas pétalas Vou acelerar o processo Agora eu vou aproveitar esse mesmo... Esse mesmo branco que já tá aqui Vou pegar um pincel novo Agora eu vou pinçar Pegar um keramique Um redondo tamanho 2 Porque eu quero que seja bem delicadinha Assim, as pétalas da margarida Vou aproveitar esse branco Tira o excesso Pega um pouquinho Tira E começo Vou secar um pouco Pra eu não correr o risco De botar o degustinho E levar Agora a gente vai trabalhar No miolo, tá? Porque... As pétalas eu gosto Que elas fiquem Meio transparentes, assim Mas o miolo é legal Que ele fique bem É gordinho e tal Então a gente vai usar O amarelo cadmio Que eu adoro Pra miolo de margarida Mas... Não é uma regra, né gente? Quem quiser pode usar Outro tipo de amarelo Mas eu gosto desse Mesmo pincelzinho Que eu tava usando Pra fazer o miolo branco Eu venho com ele aqui Com cuidado Eu vou fazer O contorno do miolo amarelo Depois preencher o meio Sabe como é que a gente faz Pra não precisar parar tudo E ir lá na pia Tu pega Esse pincel É o que eu tava usando Pra fazer as pétalas Da margarida, tá? Então assim Eu pego Molho na água E passo ele assim Na palma da mão Com essa água do potinho Tá? Isso aqui É pra tirar o excesso De tinta Ele não vai ficar Totalmente limpo É só pra dar tempo De eu terminar De pintar o que eu tenho Fazer E depois eu vou lá E vou passar lá Na minha escovinha Aquela rosinha E o sabonete líquido Tá, gente? Isso aqui que eu tô fazendo É só um provisório Continuando a margarida Do outro lado Viola aqui Viola aqui Ainda tá bem Bem transparente, né? Então Vamos mais uma camada De amarelo Secador Assim Ajuda demais A acelerar o processo Demais, demais, demais Que vocês puderem ter um De preferência Só pra isso Tá? Só pra Pra pintura Porque Assim, né, gente? Ele vai Vai manchar, né? Ele vai Vocês vão ter pequenos Acidentes Então Se vocês tiverem Um secador Que vocês usam Um pouco Assim Daquele tipo Menorzinho Sabe aqueles Meio que pra viagem Não precisa ser um super Secador muito forte Basta que ele Seja um pouquinho Bom Já tá bom Tá? Como é que é o efeito Da sombra Eu vou Fazer uma camada Aqui Pra ficar Úmida De amarelo É importante Que a camada De baixo Esteja úmida Pra fazer Úmido Sobre úmido Tá? Eu vou Escolher Um lado Eu quero Que a minha Sombra Faça Esse movimento Aqui Aí eu venho Aqui Com Aquele Só com o ladinho Aqui Do pincel Como eu já Expliquei Lá pra vocês Faça aquele movimento De unir Os dois tons Venho Escolho Aqui O lado Que eu quero E faço A minha Sombra Aí a gente Faz Consegue ver A sombra Agora A sombra Do outro Eu acho Que essa sombra Eu tenho Que eu vou Hidratar um pouco Aqui Que essa tinta Tá muito Grossa Era isso A tinta Tá muito Grossa Agora Dando uma Hidratadinha Já melhora E aqui Também Vou Trazer um Pouquinho De Hidratação Pra esse Amarelo Aqui Tá? Aqui Com certeza O efeito Já vai melhorar Assim Bem Aqui Aqui Tem que ficar Úmido Pra fazer Úmido Sobre Úmido Sobre Úmido Venho No amarelo De novo Ladinho Aqui No marrom Faço Faço A mistura Das duas Cores Venho Aqui E Faço A sombra Ó É bem É bem Suave Mesmo Tá? É uma Sombra Bem delicada Assim E aí No lado oposto Da sombra Como se fosse O topinho De cima Aqui Do miolo Eu faço Eu faço Uma brincadeira Assim Ó De como Isso aqui Que eu tô Trazendo É como se fosse Assim Essa bola Tá tão Gordinha Que aqui Em cima É a luz E lá Embaixo É a sombra Entendeu? Essa Esse é o Objetivo Do efeito De fazer Essas Essa luzinha Aqui Pra pessoa Ter essa Sensação De que O miolo Realmente É uma Bolinha Com volume Cuidando Que não é Pra fazer Em tudo É pra fazer Onde Não tem A sombra É justamente Pra sombra Dar essa Curvatura E o Amarelo Limão Dar a luz Tá? Aí Eu vou Pegar Um preto Eu pego Um pouquinho De preto Fazer um tiquinho Mesmo Gente Tá? Só assim Um tanto De fazer Uma gotinha E aí Eu tenho Meu pinta Bolinhas Que eu já Desventei Pra vocês Eu venho Aqui no preto E aonde Tá O risco Da sombra Eu coloco Mais Eu coloco Mais assim Nas Pétalas Tá? Não Tanto No miolo Eu prefiro Deixar o miolo Aquela sombra Que eu já Aí Em geral Assim Eu passo Mais De um lado Assim E deixo O outro Sem Pra dar Essa sensação Assim Que esse lado Tá mais Sombreado Que é o lado Que a gente Fez O peso Da sombra Mesmo Fica mais Interessante Do que Fazer Ela toda Igual Cheia de pontinho Que o pontinho Perde um pouco Sentido Sabe Assim ficou bom Né Tá vendo Deixo mais um lado Sombreado Onde está ali A curva da sombra Eu deixo os pontinhos E nas outras pétalas Eu deixo Sem os pontinhos Tá 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 Tchau Tchau Tchau